Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados de Estado, Srs. Deputados. Estamos hoje a fazer a apreciação parlamentar de mais uma concessão ou uma privatização ou aquilo que se possa denominar de passagem de atributos daquilo que até agora tem sido um serviço público e feito por entidades públicas para entidades privadas. Neste caso, relativamente a transportes públicos, nomeadamente em Lisboa e relacionados com a Carris e com o Metro. Ao fim destes anos, deste Governo, verificamos efetivamente a sangria na qualidade, mas sobretudo naquilo que é o número de passageiros dos transportes públicos em termos globais, mas também na Carris e no Metro. Nomeadamente, se compararmos com o 2009, com descidas de cerca de 30% quer na oferta e de 25% na procura. Uma diminuição que tem sido, aliás, acompanhada por um acréscimo muito significativo dos custos do transporte público e também dos custos por passageiro transportado. Isto é, as despesas destas empresas aumentaram quando analisadas em função dos passageiros transportados e as receitas aumentaram muito significativamente. Isto leva-nos a que, portanto, os resultados se mantiveram depois deste tempo todo de intervenção do Governo. E agora o Governo vem-nos propor a concessão depois de fazer um conjunto de afrontas aos trabalhadores, nomeadamente naquilo que estão os seus direitos adquiridos com as reformas, mas também de um conjunto de outras situações que se verificam no dia a dia. Esta fúria privatizadora levou a que o Partido Socialista fizesse uma apreciação parlamentar e fizesse aqui um conjunto de propostas alternativas que, no fundo, repescam, aliás, disposições que o Governo incluiu no anteprojeto do regime jurídico de serviço público de transporte de passageiros, eliminando as referências, por exemplo, ao caráter de exclusividade, dando a possibilidade ao Município de atribuições e competências, nomeadamente como entidade concedente, nomeadamente com habilitação também específica para que o Estado legue no Município os poderes de consenso, os poderes de telossetorial, os poderes no âmbito da função acionista do Estado, nomeadamente também a habilitação, não sendo isto um imperativo legal para que o Governo assim o faça, mas sendo uma hipótese que, na prática, é uma partilha de competências e de possível transferência de responsabilidades para o Município. Estas são um conjunto de propostas que aqui trazemos. mas, nesta apreciação, Sr. Secretário de Estado, não posso também deixar-lhe fazer a pergunta porquê que, relativamente àquilo que foi a sua afirmação anterior, relativamente à bondade dos swaps, nós não estamos a falar apenas naquilo que foi o financiamento da transferência para o Estado, estamos a falar daquela linha de crédito que ficou no privado, na empresa do qual o Sr. era administrador e que hoje quem é responsável por esse swap é o Estado, Sr. Secretário de Estado. Diga-nos e responda-nos essa pergunta. Qual a razão para que hoje o Estado tenha uma responsabilidade sobre um swap, sobre uma linha de crédito que não é do Estado e está hoje nas mãos de uma empresa privada do qual o Sr. era administrador? Obrigado. 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 Obrigado.